E aí galera do YouTube é o Gustavo Andrade com mais vídeo no canal, vamos aqui para mais uma play O que a gente pode fazer aqui né, pegar aqui o baúzinho, pá Lembrando galera, isso aqui é meu... Minhas jogadas diárias hein galera, então... Eu jogo rápido, porque né, eu moro no Rio, no Rio de Janeiro né, eu pego o trem para ir para o trabalho Aí, né, eu vou jogando com uma mão então, tá uma amiguinha aqui né, amiguinha Tá gravando o jogo né, e não é isso aqui claro, mas a maioria das vezes quando eu jogo rápido assim Eu jogo com uma mão só Aí eu tiro o áudio do fundo né, que há um monte de gente falando no trem Aí eu regravo, né, para ficar bom para vocês aí Eu sei que assim como eu não gosto de ver gameplay sem voz do cara falando né, só musiquinha Como tem alguns vídeos aqui do canal e dá a perceber que a galera não curte Então, prefiro gravar aí e mostrando aí as dicas aí, dando dicas aí E falando aí, interagindo né Tá gravando aqui os negócios aqui, procedimento padrão Beleza aqui, pegando aqui as paradinhas Tranquilo Beleza Vamos ver se vai continuar aqui, a gente vai ganhar aqui as paradinhas aqui Aí tá Caixa aqui Puxou o inimigo ali Tá bem fraquinho aqui o Os personagens estão Oh meu Deus Deixa eu sair daqui da gambiarra Vou botar minha internet aqui Vou botar minha internet aqui Fala mais galera Fala mais Foi, beleza Eu tava com minha internet aqui porque eu tô sem wi-fi em casa então Fala mais né Fala mais né Fala que ele Foi o wi-fi fone bolado Beleza Sem atrasar aqui a play Fazer umas quests diárias aqui, tranquilo Nada tão relevante né Só procedimentos Só procedimentos normais aí no game Me dei dicas aí galera Preciso de dicas Vocês podem me dar várias dicas aí Beleza Interagir aí Embora eu não tenha condições ainda de fazer uma live É mais que quando eu puder eu vou fazer Mas aí vocês podem interagir aí Falar da dicas das sugestões aí Falar sobre outros jogos também que queiram que eu conheça né Me apresentar jogos aí pra eu interagir com vocês aí Essa parada aí né Vamos que vamos Aqui é a upada nos heróis Os heróis que eu tenho né Comecinho Lembrando que essa conta aqui É... Vai começando do zero A pedido de um inscrito De um... De um e... De outros também né Que é interessante ver também A forma das outras pessoas jogarem É sempre bem vindo Você ficar analisando assim A gameplay De repente você vê Caramba ele faz isso diferente Ah ele faz aquilo diferente Aí A gente vai... A gente vai estudando Vai estudando aí O... A pessoa vai Upando os personagens A pessoa vai jogando então A minha gameplay não tem nada de assim De tão interessante não mas De uma forma que eu entendo assim o game Sabe Beleza A aceleração aqui Tá Desafis 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 Vai pegar aqui Beleza Procura aqui Mas o que a gente pode fazer aqui? Um lado aqui Um lado aqui Deixa eu ver Deixa eu ver esse aqui da campanha Vou pegar o baúzinho aqui Que é legal Né Aquela tal da ansiedade né Tá 3, 9, um pouco eu tô 8 Então eu tô Um pouco acima do dobro Eu consigo aqui Só que tem a aurora ali né Olha o sinistro Será que eu dou aquela puxada na aurora? A aurora foi pro Beleleu Aquela puxada marota do frango? Tem um Hylos por Hylos É legal Que aí Tô duido pra chegar no Acho o sétimo dia E pegar o Hylos Cara Botar na minha compra Tirar o Tirar o Franco E botar o Hylos Beleza Vários Tiros ali Do Clint 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 é muito bom Pô Recomendadíssimo galera A gente quer um ADC? Esquece Bruno Vai de Clint Tem uns novos aí Que chegaram também né Que é Que é Eu acho que o O OSPOV Chegou eu não sei Ainda não testei não Ainda estou pra testar Quatro Quatro Tá na metade Tá na metade Tá na metade Então dá pra segurar ainda Tem a Laila ali E tem o Estes Estes é um suporte legal Só que né É Pra começo assim A Rafaela ainda continua sendo a melhor opção Pra comecinho né Depois a Rafaela não se torna tão bem assim não E o Estes É Eu Me decepcionei um pouco com ele Mas mais Mais do que esperar de um suporte né Suporte é um suporte Ele vai Tentando sustentar o HP do personagem que não tá apanhando Tem essas gotinhas douradas aí Que eu esqueci o nome Vamos lá no Market aqui ó Comprar Em moeda Beleza Comprei cinquenta Show de bola Dá uma atualizada aqui Show Comprar mais cinquenta Top Top É Tem mais nada aqui né Então vamos ver Tem mais aqui ó Que a gente ganha Comprar na loja uma vez Comprar na loja uma vez Ao dia né Deixar isso bem claro Vamos ver agora se a gente consegue dar aquela moral Conseguimos Aí ó No cento e sessenta e cinco Daquela moral no Balm ali né Show Balmonte Que é um personagem é uma imagem bonita aqui no bairro legend de aventura aqui essa é a animação dele fala da animação não fala beleza estética assim não a animação a animação dele é bonita eu gosto curtir se forem ver no meu primeiro na primeira conta quando tinha um balmond depois me amarrava depois que atualizou galera sempre bom recomendo vocês irem lá na playlist da minha primeira conta e vai lá no comecinho para ver como é que era o game e vocês têm curiosidade de saber novatos que entraram agora no game vai lá dá uma olhada lá dá um pulinho lá para ver como é que era o game lá no comecinho na fase beta ainda tem a fase beta galera então eu sou eu sou pro dos betas brincadeira galera mas dá um pulinho lá recomendo vocês verem como é como o jogo vem atualizando então tem três playlists aí se não me engano acho que são três e aí eu vou colocar só pra ele colocar só você tem um teste de ponta atende a um seguinte exercício antes de 3 superior limpa a campanha blá 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 tá aí você aqui vocês ganham os heróis ali e cinco estrelas entendeu vocês vão fazendo ponto ali na minha primeira conta eu acho acumulei atualizou e foi acumulado é só quando você gastava é gastava dinheiro que desbloqueava ali então quando eu não coisa dinheiro eu sempre fiz ali o é na verdade atualizou ver roupa guard gosto gosto muito como atualizou então fica acumulou ali os pontos que eu tinha então peguei acho que três horas e três horas em estrelas ali o guard com certeza eu botar na minha conta o guard é muito bom bom então eu amo assim mas depois eu nossa calma aí eu vou deixar o guard é muito bom então eu vou pegar aqui o diamante pá eu vou deixar o guard e eu vou deixar o guard zão para pra mexer no guard zão na no próximo vídeo galera falou e aí